Olá pessoal, sejam bem-vindos. Ao meu canal, hoje eu tenho imenso prazer de trazer um convidado muito especial, direto de lá da Itália, que é o doutor Eduardo Zafuto, e junto com a Eva Codibeli, a minha filha, vão falar sobre o tema de quinesiografia, espero que vocês aproveitem bastante, vai ser muito bom. É muito gratificante ter essa pessoa falando aqui, direto da Itália para o Brasil. Fiquem bem, assistam e curtam bastante essa aula. É um prazer ter todos vocês aqui. E até mais. Tchau. Música 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 Olá pessoal, bem-vindos a essa palestra que a gente vai ter aqui com o doutor Eduardo Zafuto, essa personalidade aqui na Itália. Eu conheci, tive o prazer de conhecer e assistir algumas aulas dele. Estou realmente apaixonada pela forma como ele lida com o tratamento do ser humano como um todo. E eu vim aqui na Itália procurar isso. A postura, a boca, e ele faz isso com a maior maestria do mundo. Então eu vou deixar ele com vocês para falar um pouquinho de quinesiografia. Eu vou tentar traduzir aqui, mas eu acredito que vocês vão entender muito o que ele fala, porque é simples. Bem-vindos, doutor. Grazie. Ebbene, buon pomeriggio a todos. Aqui estamos ormai de sera, da voi é um pomeriggio. Eu me apresento muito brevemente. Eu sou praticamente um médico que vive na Itália, na bella Sicília. Nel âmbito da Sicília vivo em uma cidade que se chama Agrigento. É um doutor que vive aqui na Sicília, que é a Sicília, uma ilha que fica aqui embaixo da Itália e mora em Agrigento. Agrigento é uma cidade conhecida fin dai tempos de antiguidade, porque é stata uma colonia da Magna Grecia, já no 500 a.C. Então ela tem um patrimônio culturale immenso e, oltre que um patrimônio culturale immenso, é a patria de Empedocles, que o nosso caro amigo, Mariano Lindbergh, conhece bem, tanto é que me ha dado esse nickname, ormai no curso de tantos anos em que se estamos conhecendo. Ele vem em Agrigento, gente. Agrigento é uma cidade que tem muito, do Império Romano, tem construções de 500 a.C. que ainda existem. Então é uma cidade muito histórica, muito bonita de conhecer. E ele é a cidade do Empedocles. Empedocles. Empedocles é o apelido que o Lindbergh Mariano deu para ele, chama ele de Empedocles. Agrigento é também, na Sicília, há de bellas costas, onde a tartaruga caretta caretta, que é uma espécie proveta, produz e depõe sempre, ogni ano, as suas uvas. Por isso, para nós, é um vanto, ter essas piadas e ter esse empenho na natureza, porque é uma zona absolutamente incontaminada. Tem também a praia deles, é muito bonita, a Sicília tem praia muito bonita, eles têm essa tartaruga que só existe aqui, e essa tartaruga, ela é especial aqui desse lugar, é um posto que não tem nenhum, não para... Mas soltanto, diciamo, na Itália Meridionale, e soprattutto na Sicília Meridionale, aquela que guarda verso o Mediterrâneo. Sim, então é um lugar que essa tartaruga só tem aqui. Então é uma coisa muito importante para eles. Bem, a minha história personale começa com um interesse à odontoiatria holística, e soprattutto inizia com estudos fatos em homeopatia e em omotossicologia, que me hanno permesso de conhecer a importância de estudiáre l'uomo na sua integridade, na sua intereza. E por esse motivo, eu conheço depois a San Benetton del Tronto, que é uma cidadã, digamos, no mar Adriático, vicino àquela que é a cidade onde vive Eva Coldibelli, eu conheço alguns que falaram do professor Pedro Planas, que é esse que você vê na fotografia, e eu me sou amassionado pela sua filosofia, e eu comecei a estudiáre, oltre 20 anos atrás, a filosofia de Planas. Depois que ele saiu da faculdade, ele fez um curso que, para nós, é como se fosse uma psicologia, como se fosse uma eupatia. Então ele começou a se apaixonar pela parte da odontologia, que via o ser humano como um todo, e não só com o barbo, com o dente a ser tratado. E ele foi num curso em São Benetton del Tronto, que é uma cidadezinha super bonita que eu estive esses dias, inclusive, e ele conheceu o Pedro Planas e começou a se apaixonar pela técnica de Planas. Nel corso dos anos, depois, a experiência se ampliou, conhecendo outras pessoas que me hanno ensinado a importância do estudo da funcione, e a importância de documentar a funcione através de instrumentos específicos, como, appunto, o kinesiógrafo. Depois, ele conheceu um grupo que trabalhava muito a função, e nesse grupo é o grupo de estudos da kinesiografia em si, que é o que a gente vai falar aqui hoje com vocês. I meus estudos, depois, são continuados, e as minhas experiências, conhecendo a Bill Massimoes, na qual eu seguido o curso de DNA, e ainda conhecendo e fazendo diversos cursos com Mariano Rocabalo, e ainda Marco Crisbell, um vosso con-nazionale que sicuramente conhecerete, e, infine, o último grande amico da minha vida, que me ha dado tantíssimo, e a qual não serão mai, infinitamente, no qual não serão mai infinitamente grato, é o que é o de Mariano Lindberg, que me ha dado com grande generosidade tanto da sua conoscência. Então, gente, dentro da história de vida do doutor Eduardo, tem bastante brasileiro por aí, né? Vocês viram, tem a doutora B. Massimoes, que ele conheceu, depois fez curso com o Gribel, e ele agradece muito, que é muito grato a Lindberg e Mariano, que é o nosso queridíssimo, tudo o que ele aprendeu, e ele fala bastante sobre o circuito das forças, hoje ele fala bastante. E que saludo com grande afeto, se dovesse ser colgado. Manda um abraço, está mandando um abraço muito grande para você. Bem, qual é o estado atual da diagnosi em odontoiatria? Qual é o estado atual da Gribel? Como é que a gente faz para dialogar as coisas em odontologia, né? O que é o estado atual da Gribel? Por troppo, ancora oggi, l'odontoiatria tiene em considerazione de quelli que sono i canoni estetici, de quelli que sono le direttive estetiche. Molti odontoiatri lavorano tenendo em considerazione molto più estetica que non la funzione. Sim. Que a gente se baseia, assim, as regras, né? Pra gente se basear no tratamento, muitas vezes são estéticas, as coisas estéticas, as regras estéticas e assim não funcionava. Mas o conceito de bello não deve ser o único conceito ao qual nós devemos referirirmos quando fazemos nossos tratamentos. Por tantos motivos. Primeiro, porque o bello é subjetivo. A me pode piacere o que a outro não pode piacere. Segundo, porque o bello cambia em base aos continentes e em base às razas. Nessuno pode pensar que, por exemplo, uma bela garota de África soltanto porque é bi-protrusa possa ser bruta, mentre, invece, um americano soltanto porque é bi-retruso deve ser bello. Ele diz que a saúde, a saúde, desculpa, a beleza, ela não pode ser, ela é subjetiva, ela muda de lugares para lugares. A gente não pode dizer que na África uma mulher que se é bi-protrusa ela é feia e um americano pode ser retruso ele é feio ou seja bonito. Então, é muito subjetivo a beleza. O conceito de beleza cambia em base à raza, então não é um canone fundamentais ao qual podemos referirirmos quando fazemos as nossas viabilitadas. o conceito de beleza colocadas junto com a função. a gente tem que preconizar a função e a beleza ela vem por consequência da nossa função. ad exemplo, se nós seguíssemos canoni esteticos garantia, esiste um circuito de forças verticales, enquanto, ao outro lado, apresenta uma trajetória condilária menos rígida para um circuito de forças mais horizontais, é óbvio que uma boca perfetamente simmetrica não poderá mais funcionar corretamente porque no processo de lateralidade os trajetórios que guideram a lateralidade não permitirão uma boa função porque não são em harmonia com a estrutura da boca. Ele diz que a simetria é uma coisa que as pícolas da simetria são comuns então não adianta a gente querer ver com a boca perfeita e também de nada serve você ter uma boca ótima e que você vê uma articulação que ela de um lado ela tem um movimento vertical o outro horizontal e eles se confrontam da mesma forma elas não se trabalham deveriam trabalhar da mesma forma então o ideal é procurar um equilíbrio entre as duas coisas por esse motivo é necessário que uma boca não só seja bella mas não necessariamente perfeitamente simmetrica porque para ter uma corretta função em caso como esse tipo devemos necessariamente adeguarem determinante intermedia de uma oclusão de maneira tale que possamos compensar com a curva de Wilson e de Spe e com a inclinação do piano oclusão as diferenças nas trajetórias combinadas então uma boca em que tem uma pequena simetria dentária que seja e que aquilo seja ok por quê? porque dentro da curva de Spe da curva de Wilson as articulações as movimentações estão sendo mais funcionais por que essa simetria na boca seria ruim? a gente tem que preconizar no caso os movimentos funcionais por esse motivo para ter uma função correta é absolutamente indispensável o respeito das leis de ANAU e é absolutamente indispensável o mantenimento de circuitos de forças oclusões fisiológicas da entrambi lá então uma alternância de circuitos verticales e orizontais que possam garantir a permanência no tempo de um paralelismo entre o piano oclusão e o piano de campo então é muito importante a gente respeitar as leis de ANAU para a gente ter uma função na boca e no caso que ele fala muito dos circuitos de força e os circuitos de força eles têm que ser equilibrados tanto vertical quanto horizontal porque senão a boca ela vai ser disfuncional se nós nos referimos ao discurso dos instrumentos clínicos e dos exames que nos sirvam para fazer uma diagnosi clínica sabemos bem como um exame clínico para ser eficaz entre as tantas características deve haver a característica da sensibilidade e a característica da especificidade ou seja, deve ser em grado de poder identificar os subjetos malados e de poderlos distinguir dai subjetos sanos ele diz que um exame o ideal de um exame eficaz para uma função ele tem que ser sensível para descobrir qual é o indivíduo doente ou quem é o indivíduo doente e qual é o indivíduo santo qual é o mais próximo da sanidade ou qual é o mais próximo da doença então essas duas coisas são importantes para um exame da um estudo que foi publicado em 2010 se demostra como as proceduras de imaging não possedem por exemplo no campo de distúrbios temporomantibulares nem a sensibilidade nem a especificidade necessária para poder separar adequadamente e eficazemente um subjeto normal de um paciente malato de distúrbios temporomantibulares tem um estudo que foi feito em 2010 em que eles é um estudo que diz que os exames que a gente faz de imagem os exames da ATM eles não conseguem mensurar se esse indivíduo ele está mais próximo da doença ou mais próximo da sanidade ele consegue dizer o que está de errado mas ele não consegue mensurar para ser eficaz um estudo de funcione deve também ter uma eficácia prognostica que deve poder nos podermos de poder capir que prospetive temos da um ponto de vista prognostico de poder far guarir efetivamente aquele paciente é o mesmo modo por exemplo se nós prendemos uma risonância magnetica nos modos clássicos que é a bocach e a massima apertura essa não pode ter eficácia prognostica porque a posição terapêutica não pode ser da massima apertura ou na posição de recalcula o que ele está dizendo é que para ser um exame exatamente eficaz ele tem que mostrar que tem a doença e que aquilo que vai ser o prognóstico daquilo então o que ele diz aqui é uma risonância magnética ele mostra a posição do pôndulo mas ele não mostra para onde o pôndulo pode ir para onde o pôndulo pode melhorar para onde pode ficar como fez então além dos exames que a gente tem que a gente faz hoje em dia tem a sensibilidade a sensibilidade tem que ter também uma eficácia prognóstica que os nossos exames de imagem normalmente não tem então se nós consideramos que são os instrumentos diagnósticos que temos hoje temos a possibilidade de esame clinico através do esame objetivo através da redação de uma cartela clinica mas isso tem um impacto médico legal mentre os instrumentos instrumentais como LRX la ressonância magnética ou montagem articulatória são pouco significativos para uma diagnosi funcional e spesso são hiperprescritos por isso esses instrumentos não têm uma grande eficácia prognóstica quer dizer que os exames que a gente tem hoje em dia dentro do exame clínico que a gente faz inspeção papação escutação a gente faz a ficha clínica do paciente ele é um pouco fraco e além do que os exames de imagem eles não conseguem nos dar um prognóstico a gente consegue indicar o sintoma talvez uma causa não tanto mas a gente não tem o prognóstico a kinesiografia que é um exame que estudia movimentos da mandíbula e se vogliamo com o aiuto da eletromiografia um pouco menos com o indício da latência são instrumentos que se bem interpretados são dotados de uma grande eficácia prognóstica então quer dizer que a kinesiografia que é esse exame que a gente aplica hoje para vocês tem uma possibilidade de prognóstico muito maior que a gente consegue ver o que está acontecendo o que pode acontecer e onde a gente pode chegar junto com o tensi com um pouco tensi eletromiografia também trabalho da mandíbula então é um exame de grande eficácia prognóstica porque é um exame de grande eficácia prognóstica porque porque que são os sintomas que nós espesso andamos a encontrar su um paciente sia su um paciente ortodontico sia su um paciente disfuncionais mas su qualunque paciente que vire nos estudos porque se vêm nos estudos é porque estão mal e que possam ser síntomas cervicobrachiales maloclusión bruxismo disfunzione articulare cefaleia serramento não são altos que a cima de um iceberg um síntoma que é a consequência de algo que está sotto e que é nascosto então a kinesiografia tem muitas pessoas que vêm ao nosso consultório com esses problemas malocuzão dores apertamento brutismo disfunção articular dor de cabeça e esses sintomas são todos anivistos em cima do iceberg mas o que está embaixo do iceberg a gente não consegue enxergar e a kinesiografia consegue mostrar um pouquinho disso e l'importância da kinesiografia é que de riuscire a individuar que coisas que estão nascostas de maneira de colocarmos nascostas não só de ter uma ideia prognostica mas também de estabilir um plano de tratamento individualizado que será diferente de cada paciente ou de cada paciente que está escondido ali a kinesiografia consegue mostrar e que é diferente de um paciente ou outro e a gente consegue também além de fazer um diagnóstico a gente saber que caminho tomar porque ele vai explicar sobre o triângulo para vocês que é o triângulo da estrutura que ele se baseia nesse triângulo de equilíbrio estrutural umano David Palmer o fundador da kineopratica moderna já nel 1800 parlou de triângulo da saúde dicendo que o indivíduo está saúde quando c'è un equilíbrio tra la psique la struttura e la biochimica questo equilíbrio tra psique struttura e biochimica permette un corretto funcionamento de funcionamento todas as funções também do nosso operário stromadogneato chinesi não a kinesiografia, mas a kinesiologia moderna, diz que todas as vezes que se criou um equilíbrio no triângulo da saúde, as funções começam a alterar. E então, quando se altera a função da respiração, da deputação, da masticação, da afonação, e também aquela da postura, que não é nada que a expressão do equilíbrio do nosso sistema neurovegetativo, esses distúrbios se manifestam através dos nossos sintomas que nós devemos andar a curar. E ele diz que a kinesiologia, não quiser dizer kinesiografia, a kinesiologia que a gente tem no Brasil, quando ainda estudam, diz que dentro desse triângulo, se qualquer parte desse triângulo não está bem, vai influenciar na postura, na adicção, na mastigação, na decrupção e na respiração, e tudo isso vai ocasionar uns sintomas que a gente encontra no nosso consultório, que a gente não sabe qual é a causa, entre aspas, e a gente encontra sintomas. Per cui, o nosso tratamento deve ser, sim um tratamento volto a eliminar os sintomas que nós vedamos, mas deve ser volto, também, a cercar de individuar e eliminar que as problemáticas nascostas que influenciam nas funções do aparelho, e o nosso tratamento deve ser focado no sintoma, focado, entre aspas, para entender o sintoma, mas deve ser focado nesse triângulo da saúde, para entender de onde começou aquele sintoma, se da ocupar o cilivéio, e o princípio de tratamento. E in questo senso, l'esame kinesiografico, proprio perché verifica se l'occlusione e la funzione sono coerenti, ha un'efficacia prognostica, perché ci permette di fare una diagnosi eziologica, ci permette di fare un piano di trattamento individualizzato, ci permette di stabilire una prognosi individuale, e ci permette anche di monitorare nel tempo i effetti del nostro tratamento sullo stesso paziente, oggettivandolo su dei tracciati grafici. Ok. Adesso faço una pregunta para ele. Diagnose eziologica? Causa. Causa. La diagnosi della causa del problema. E la eficacia prognostica, aprende in italiano também, a eficacia del prognostico, da kinesiografia, perché a gente consegue identificare a causa, a gente consegue fazer un plano di tratamento individualizzato, e também multitudine disciplinaria, perché tem que ser individualizzato che cada uno è differente, sono seres humanos diferentes. Você consegue ter un prognostico e a gente consegue monitorare antes, durante e dopo la terapia. Perché è importante un piano di trattamento individualizzato rivolto alla eliminazione delle cause? Perché se noi individuiamo e eliminiamo le cause, combattiamo ed evitiamo il rischio delle recidive o rischio delle problematiche ocluso-posturali conseguenti ai nostri trattamenti. Por che è importante un tratamento individualizzato? Perché a gente vai descobrir esattamente a causa do problema e non vai trattare il sintomo, a gente diria a causa, e a gente evita che si torna una recidiva del poesia. L'esame chinesiografico è un esame semplice, per niente invasivo, della durata di circa 5-7 minuti, facile da eseguire, non prevede utilizzo di radiazioni, quindi ripetibile perfettamente, affidabile, per certi versi, in piccola parte, operatore dipendente, ma perfettamente sovrapponibile, per cui si può ripetere senza nessun problema nel suo regimento, teoricamente anche ogni giorno. È un esame molto semplice, non è invasivo, è un esame rapido, di 5-7 minuti, è facile di essere realizzato, è studiare, è necessario di una persona per fare l'exame, ma è facile, non ha effetto, emite radiazione, quindi può essere fatto quanti volte a você quiser, è ben semplice, è vero che si può ripetere un po' con voi. Praticamente si effettua posizionando un magnete nella zona incisale inferiore, questo magnete, eseguendo i movimenti della mandibola, crea dei campi magnetici che vengono a variare, perché la mandibola si muove. Queste variazioni dei campi magnetici vengono captate da due sensori e attraverso un cavo vengono interfacciati al computer che li trasferisce e li trasforma in tracciati grafici. Ok. È feita através di un magneto posizionato nei incisivi inferiore, che la persona posiziona e morde e fa le movimentazioni della mandibola, lateralità e protusione. Essa informazione è jogata per quei dei sensori che c'è al lato della cabeça della mozza, che è legata a un film e è mandato per il computatore e questo computatore capta e fa algunos desenhos che a gente poi consegue intende o che sta acontecendo nessa mangibola e la movimentazione da mangibola. Il movimento è qualcosa di molto complesso perché l'esecuzione di un movimento da parte del nostro organismo ma anche da parte di tutti gli organismi identi richiede un'ideazione a livello cerebrale, richiede la trasmissione degli impulsi nervosi attraverso i nervi che trasportano il nostro nervoso alla placca motrice che determina a sua volta l'interessamento del muscolo che si contrae e quale muscolo contraendo si sposta ai capi articolari a sua volta in quale maniera attivando e mettendo in tensione i tendini e movendo le articolazioni. O movimento ele tem todo uma algumas ele acontece muito rápido mas ele tem umas passaggi ele começa lá no cérebro ele vai pro sistema nervoso depois ele vai pra parte micromuscula esquelética e o músculo que são os nervos dentro do músculo vai pro músculo no músculo ele chega lá nossos tendões e os tendões fazem todo esse movimento dentro realizam um movimento em si. Quindi sinteticamente possiamo dire que o movimento é voluto do sistema nervoso transportado dai nervi a sua volta trasmesso dalla placca matrice ed eseguito dai músculos dai tendini dai ligamenti e dalle articolazioni. O movimento ele começa o sistema nervoso ele é mandado para os nervos depois mandado para a placca motora e seguido e enviado para os músculos tendo ligamentos mas isso não basta porque o esecuzione do movimento é condicionado dai denti e do sistema fasciale. Então isso não basta porque o movimento é condicionado os dentes e dá o sistema fasciale e o sistema fasciale são todos envolvidos. Todos os músculos são voltados dalle fascia se existem restrições fasciales restrições de mobilidade é lógico que a capacidade de contração de aquele músculo será compromessa e então a qualidade do movimento será alterada. Se essa fascia de músculo tem alguma restrição ela está contrata esse movimento ele não vai ser completo ele não vai ser um movimento completo. Mas ao mesmo modo l'occlusione que depende da aquela que é na sua estrutura o tipo de circuito das forças que se aplica da ciascun lado da boca de aquele paciente é seguito da músculos masticatóri que fazem parte da catena postural e de consequência se os circuitos das forças não são coerentes não são corretos avremo a prevalência de algumas catenas posturales e outras de consequência de consequência e também de hipopostural. Ele está falando bastante de cadeias musculares quem não conhece é legal ler um pouco sobre as cadeias musculares então quando ele fala que uma faixa muscular não é funcional ela ativa ela desativa ou fica desequilibrada toda essa cadeia que leva muitas vezes a mal oclusão estou só dando uma ideia um pouquinho do que são as cadeias musculares é legal nunca ouvi falar em cadeias musculares é uma estudada de procurar o que são as cadeias musculares que ele fala bastante de cadeias musculares então seja o sistema fasciale e com o sistema fasciale intendo dizer todo o sistema postural seja a oclusão entram em jogo influençando seja o meu rapporto oclusal seja o meu freeway space seja o meu trajeto de chiusura ou trajeto de miocentrica assim como veniva definido da Jenkins que nós chamaremos cêntrica habituale então todo esse sistema fasciale que ele quer dizer o sistema fasciale é tudo o que envolve a postura boca e corpo esse sistema fasciale envolve a nossa oclusão cêntrica o nosso posicionamento da mandíbula de repouso o espaço entre os dentes que é o force o trajeto da cêntrica habituale que a mandíbula faz abre e chega até sempre então isso influencia esse sistema fasciale influencia tudo isso então estudiando o movimento através da kinesiografia podemos adquirir informações de tipo nervoso informações de tipo muscolar informações sobre o estado dos ligamentos informações sobre as condições de articulação informações posturales e informações dentais então gente então olha que interessante aqui a kinesiografia é um exame que você consegue olhar tudo que está em torno da articulação e não só músculo tendão você consegue olhar tudo nervo músculo ligamento articulação sistema facial e os dentes é um exame bem completo quando nós eseguamos movimentos apparentemente semplices e banais como queira de abertura da boca o movimento não é semplicemente um movimento de abastamento da mandibola e de chiusura da mandibola mas cê uma partecipação da parte de todo o sistema muscolar e soprattutto da parte do sistema cervicale alto se você guardate esta imagina vedete como esta ragazza nell'aprire a boca estende o capo e essa é a norma o movimento de estensione do capo contemporaneamente à abertura da chiusura da boca é a espressione de uma compartilhação da musculatura cervicale à execução de um movimento banal do appareto suprar é muito interessante colocar essa imagem para esse movimento para vocês conseguem entender direitinho quando essa moça abre a gente acha que só o movimento de abertura da boca não é simplesmente o movimento da modíbula se abrindo e fechando em todo o movimento corpóreo então quando ela abre e fecha olha como a cabeça vai um pouco para trás e o corpo um pouco para frente ela movimenta toda uma cadeia muscular em que aí fica certo e justo que a gente precisa olhar um paciente inteiro porque um simples movimento de abrir e fechar a boca ela move o corpo inteiro dela e que o movimento efetivamente se efetui attraverso sempre uma compartecipação da parte do sistema cervicale e das vertebre cervicales é dimostrado também por essas cinematografias que dimostrano como ogni movimento mandiborale seja estremamente legado à postura de arragne este é um movimento de apertura onde se vê que c'é uma participação das cervicales durante a abertura e a chiusura da boca então ele está ainda mostrando eu achei muito interessante essa cinematografia 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 em português que todo movimento mandibular ele é intimamente correlacionado com a postura e com a coluna vertebral então quando a pessoa abre a boca quando a pessoa abre a boca automaticamente a cabeça vai um pouco para trás e fica perto da C1 e da C2 e a C1 e a C2 movimentam junto e o que é preciso é o mesmo que vem também no movimento de deglutição e como há esses dois movimentos qualunque movimento propulsivo lateralidade e o que é que são movimentos que têm sempre uma compartilha mais ou menos presente da parte da cervicale esse é movimento de deglutição o movimento de deglutição agora pessoal a mesma coisa quando deglute vocês vão ver que dá a mandíbula vai para frente para trás um pouquinho e movimenta a cervical não tem como falar não, não vou movimentar a coluna olha lá movimenta ele vai fazer mais uma vez para vocês verem que é muito interessante o movimento de deglutição como influencia na C1 e na C2 vamos lá o paciente vai vai debutir movimentação da cervical é bem mais sutil é sim viu pessoal é bem mais sutil que a abertura mas tem um pequeno movimento um pequeno movimento então é o quanto é importante né a gente observar tudo isso se estéssemos estudiando a C1 e a posicionamento da C1 porque que osso que faz né ajuda na abertura do fechamento o ocioide então quando a gente abre e fecha diretamente ligado o ocioide com a C1 e com a C2 Jenkelson nel 1969 foi o que inventou a Kinesiografia e e e soprattutto nell'ambito da Kinesiografia inventou ou melhor scopri o trajeto de miocentrica cê é cê é que o trajeto que vai da disposição de riposo da mandibola à máxima intercospitização esse cara aí o Bernard Jenkelson foi o cara que desenvolveu a Kinesiografia e ele que padronizou esse miocentrica que é o movimento da reposo da mandibola até a maior centrica ele que padronizou esse termo miocentrica però lo studio del movimento di miocentrica di Jenkelson venne ad essere effettuato attraverso l'utilizzo della tensa cioè in pratica Jenkelson cosa faceva rilassava la muscolatura elevatrice mantibolare con la tensa e poi misurava la trajetória di miocentrica ok e lui faceva quello con la tensa allora prima faceva la tensa rilassava i muscoli dopo aver rilassato i muscoli andava a registrar il movimento di miocentrica attraverso l'utilizzo della tensa riusciva bene o male a normalizzare il movimento di miocentrica perché il movimento di miocentrica nei pazienti che hanno problemi costurari nei pazienti disfunzionali non è un movimento fisiologico perché risente di tensioni muscolari di tutta la muscolatura rilassando la muscolatura elevatoria lo normalizzava è il paziente il paziente che rilassava toda la muscolatura e il paziente che veniva con un certo problema conseguia tirare e fare l'esame dopo di di fare l'esame avendo del rapporto mandibolo cranico nelle prime classi il 50% del rapporto mandibolo cranico nelle seconde classi e il 24% del rapporto mandibolo cranico nelle terze classi cioè significa che quel tipo di traiettoria che veniva cercata e ritrovata da TENS da Jenkinson non era sempre quello veritiero non era quello a quale il paziente riusciva ad abituarsi di coltite lui aveva combiato solo 20% aveva ottenuto risultati stabili nel 20% nel 50% nel 20% e dice che Jameson consigui dopo usato TENS consigui la migliora lui ha usato solo TENS non ha usato niente usava la TENS e poi in base a quella traiettoria faceva la cronoplastica la protese quindi non sempre la traiettoria di chiusura dopo TENS è stabile e viene accettato da TENS E questo perché perché il tragitto di miocentrica risente di quello che è l'atteggiamento posturale di una persona questo esperimento dimostra come il tragitto di miocentrica cambia nella sua traiettoria di chiusura se il paziente sta in una posizione di appoggio bipodale se poggia solo sul piede destro o quindi è influenzato postura il sta dizendo che il tragetto da miocentrica è influenzato dalla postura quindi lo che fa il tratava con tensa parte muscular da cabeça solo che quando fazia il esame il paziente è su due pè due apoio e a gente sape che nem sempre è assim quindi fazia un esame un tratamento che nem sempre era tão resultante assim por conta da postura quindi se jankelson rilassava i muscoli e otteneva un tragitto di chiusura non è detto che quel tragitto di chiusura si mantenesse perché non è detto che la postura era coerente al tragitto di chiusura dopo jankelson negli anni 80 circa 30 anni fa il professor balercia che è un docente universitario dell'università di ancona insieme ad angelo attinà modificarono la filosofia di jankelson in quando introdussero le informazioni posturali che la kinesiografia poteva dare e questi due professori Luigi Balerci e Angelo Atina che sono di Ancona modificarono un po' e introduzirono la postura dentro la kinesiografia con una forma di trattamento di diagnosi quindi se noi andiamo a vedere questo schema che non è intanto altro che lo schema della protezione del cervello di closata che esabili tutti quelle che sono le componenti che sono in grado di condizionare il rapporto crusale questo schema è lo schema che viene ad essere utilizzato e a livello dei quali la kinesiografia può effettuare degli studi perché la kinesiografia può studiare il rapporto cranio-cevicale può studiare il funzionamento corretto del movimento flesso estensore della sicondosi senobasilare può studiare la postura attraverso la quelle che sono le influenze che lo ioide esercita sulla posizione mandibolare può studiare la lingua e come la lingua interferisce su l'occhio kinesiografia ela estuda todo um padrão de um vai um insieme uma junção de coisas digamos assim então ela pode estudar desde a cicondrose que a gente tem no cérebro entre um o a gente pode estudar entre a nossa cabeça testa e a nossa coluna de dois a junção da nossa cervical com o o ioide a junção do ioide com a mandíbula a junção disso tudo com ATM e ainda estudar a lingua e como a lingua interfere em tudo em ogni caso se é uma croniosi favorevole ou com compromissões ou se é uma croniosi severa e nos permite guidar na terapia que pode ser ou solo in atologica ou extra estomodoniatico ou multidisciplina então é um exame que pode dar a diagnóstico através não só oclusal e boca mas uma diagnóstico ocluso postural que envolve a boca e a postura ela pode dar um prognóstico se é favorável se é um caso super favorável fácil de resolver se é um caso mais ou menos favorável ou se é um caso severo difícil e a terapia que você pode utilizar se é só uma terapia ortopédica ou odontológica ou ortodôntica ou se é uma terapia que você vai juntar coisas vai usar terapia ortopédica junto com osteopatia junto com então a que serve a kinesiografia a primeira coisa serve a estudiar a funzione individuale do indivíduo através do movimento da mandíbula si efetuano diversos movimentos que são alcuni que partem da CO cioè da máxima intercospidação o paciente abre a boca em máxima apertura e riu e efetua a protrusiva com denti a contato em máxima protrusione e ritorno efetua lateralità destra e sinistra sempre partendo dalla posizione de máxima intercospidação a gente tem os movimentos como que ele diagnóstica ele utiliza da máxima abertura da protrusiva e lateralidade sempre partindo da máxima cêntrica vai da máxima cêntrica faz a máxima abertura faz da protrusiva lateralidade essa é uma forma de fazer o exame e poi estude altri movimenti dai quali invece parte da posizione de posto mandibular e que sono la miocentrica su tempo il tragitto di miocentrica e movimento de deglutição e também verifica o movimento mandibular que parte da posição de repouso que faz a miocentrica abertura e fechamento e começando de repouso e a deglutição di questi movimenti studia le eventuali deviazioni laterali studia l'andamento delle traiettorie che può essere rettilineo condividuo discontinuo irregolare spezzato studia le angolazioni e studia la sovrapponibilità della traccia di andata con la traccia di dorme sovrapponibilità se sono una sopra l'alto se se discosta no sovrapponibilità o grau de quando sovrapponibilità la traccia di andata quella di ritorno su quella oppure divaricata di discorso entendi pessoal quando faz movimento faz una linha che sovrapponibilità quando è molto diferente da linea di andata da linea di retorno è una disfunzione maggiore quindi conseguimos verificare questo questi sono i movimenti di cui abbiamo parlato cominciamo a descrivere questi movimenti il primo movimento di massima apertura il paziente parte dalla posizione di massima intercuspidazione apre grande più grande che può e richiude ritornando in massima intercuspidazione sul computer viene tracciato questo grafico che è l'espressione sul piano frontale del movimento di grande apertura rimane rimane poco nella memoria l'eventuale presenza dell'ampiezza dell'apertura o di deviazione in apertura rimane poco nella memoria ti ricordi poco di quanto ha deviato o di quanto non ha deviato mentre se rimane un tracciato grafico sapendo che un quadratino qui corrisponde ad un millimetro sappiamo per certo che questo paziente ha aperto 1 2 3 45 millimetri e che in massima apertura ha subito una deviazione di circa 2 millimetri ogni quadratino qui è un centino un centino quindi il personale che è legale quando facciamo un video non possiamo percebere un desvio della mandiglia invece di questo attraverso la kinesiografia possiamo vedere esattamente il desvio che ha e quanto che abriu quadratino di questo è un centino quindi quanto che abriu questa bocca si consegue mensurare lo stesso movimento può essere studiato in tutti i piani dello spazio per cui lo stesso movimento di apertura e chiusura viene contemporaneamente registrato su piano sagittale o mesmo movimento a gente consegue ver in uno dei 3 plani sagittale frontale e poi lo prossimo e poi a gente fica vendo da para desenhar direitino a andata e o retorno e poi ele também vai mostrar para vocês che tem as regras de cada ideal de cada movimento e questa è l'espressione del pannello completo del movimento di grande apertura che viene studiato in proiezione sagittale in proiezione frontale in proiezione orizzontale e questa è addirittura un grafico della velocità con cui il paziente è capace di compiere il movimento perché più è veloce più si avvicina ad una circonferenza perfetta più veloce meno ok viene fuori nelle tre proiezioni dello spazio più la veloce ok então pessoal esse exame a gente è capaz di ver a posizione sagittale che è a primeira frontal abertura e fechamento e o ultimo là che è horizontal a gente consegue olhar di cima e esse do meio è a velocidade in que a pessoa fecha e abre essa mandíbula depois vi mostrar para vocês o padrão quanto mais próximo do padrão melhora e a velocidade tem que ser uma circunferência voi potete chiedere cosa importa il tracciato di velocità e importa perché se un paziente ha tensioni muscolari se un paziente ha dolore muscolare se un paziente è un disfunzionale soprattutto da un vista muscolare non potrai seguire il movimento con la fluidità e con la velocità con cui normalmente lo compie con individuo sano quindi è segno di quindi movimento di grande apertura che è un movimento che studia da movimento della mandibola è un movimento prevalentemente di informazioni prevalentemente posturali quindi fondamentalmente studia l'assetto posturale non tanto per quel che riguarda il rapporto con genocidio vitale ma tutto l'assetto posturale dell'individuo quindi dice il grafico vertical che ci dà di apertura e fecchamento è molto ligato alla postura quindi quando observiamo alcuna alterazione nel grafico probabilmente è legato a postura dei spazienci ma è anche legato all'occlusione perché l'inizio del movimento quello che noi ritroviamo qua è fortemente condizionato da quello che è il contatto occlusale sia nell'inizio dell'apertura sia alla fine della chiusura perché quando io chiudo ho quella memoria occlusale che mi fa ricordare qual è il mio rapporto occlusale se per esempio ho un precontatto ho un'interferenza solo che devo proteggere i denti quindi chiudo con una determinata traiettoria quindi quindi le informazioni sono sia occlusale e posturale più ci allontiamo dalla zona di chiusura più le informazioni sono di tipo posturale e meno di tipo occlusale ok então pode ser os dois postural e occlusal mas a gente se alontana mamma mia esqueci la parola do portugueso mas a gente se distancia da chiusura a gente chega a gente vai é um problema postural mais perto da chiusura é um problema mais occlusal ok secondo movimento centrico abituare sul tempo il paziente viene invitato a mettersi in posizione di resposition poi viene invitato a chiudere la bocca e a compiere delle battute come se come se battesse i denti adesso si vede resposition chiude ah ok poi ritorna il resposition chiude ok a chiudere centrico habitual tempo perpullo tempo sul tempo sul tempo gente ok é interessante que agora esse é uma forma um passo do exame que é você deixar a pessoa em repouso a mandíbula em repouso e aí ela fecha e faz várias batidinhas né dá um estímulo de fechamento da boca para depois faz de novo para faz de novo nel tracciato su funzione tempo viene fuori questo tipo de tracciato no tracado de um tempo da centrica resposition massima intercospidazione battute massima intercospidazione movimento di resposition massima intercospidazione battute ok então esse primeiro apse qua é la resposition questa é la resposition qui questa é la massima intercospidazione e queste sono le dute então primeiro aqui embaixo a posição de repouso a chiusura e a fechamento e batendo os dentes tre tracciati indicano lo spostamento que a mandíbula compie dalla resposition alla massima intercospidazione in senso verticale e in senso antero-posteriore e se subisce delle deviazioni sul piano frontale durante questo movimento ah e os tres traçados a gente o traçado ele vem da parte vertical antero-posteriore e como que muda e lateralidade como que quando a pessoa bate muda a mandíbula lateralmente é naturale che da questo triplo di tracciato possiamo vedere se c'è una perdita di dimensione verticale perché se c'è una perdita di dimensione verticale il freeway space qui sarà aumentato sarà aumentato se aumentato vuol dire che c'è perdita di dimensione verticale se esse primeiro freeway space che é a parte livre da abertura se a pessoa teme uma dimensão vertical diminuída diminuída é aumentado esse traçado é aumentado qui possiamo vedere il percorso che combia la mandíbula da dietro in avanti durante o movimento di chiusura e per convenzione quando la traccia vai in alto vuol dire che la mandíbula vai avanti se la traccia vai in basso vuol dire che la mandíbula vai indietro e é diverso se é più grande se é più piccolo certo che è diverso então ele tá dizendo que essa primeira subida aqui é oposição se a mandíbula se ela vai avanti o traçado vai pra cima se a mandíbula vai pra trás o traçado vai pra baixo e essa altura diversa também modifica a quantidade de abertura que a pessoa tem questa zona di qua invece que corrisponde alla posizione di rest position ci dá unha informazione dello stato di tensione muscolare perché se i muscoli sono in tensione la mandíbula non estará ferma ma sarà tremolante essendo tremolante non avremo un tracciato di questo genere ma avremo un tracciato discolativo olha que legal pessoal esse anteroposterior esse do meio mostra quando a pessoa a mandíbula tá em repouso e quando a mandíbula tá em repouso ela começa a fazer se ela tem uma contração a pessoa tem uma contração a pessoa tensa tá numa tensão ela continua fazendo movimento e aí no tracciato se consegue ver se ela tem uma tensão em qualquer musculo uma certa temporal qualquer musculo que provoca o fechamento da mandíbula que esteja hipertonico vai mostrando essa parte di zone quindi partiamo dalla posizione di resposition abbiamo la chiusura in occlusione centrica abbiamo la stabilizzazione in occlusione abbiamo le battute dopodiché ritorna di nuovo in resposition abbiamo di nuovo la resposition e la chiusura le battute centrica abituale o miocentrica quella definita diocentrica da genterson il paziente vai in resposition però questa volta chiude una sola volta senza eseguire le battute chiude e rimane bocca chiusa rimane massima intercospirazione quindi il movimento é questo essa parte do exame é a centrica abitual que a nossa tem como essa da mandíbula em reposo fecha e volta é isso e il tracciato sul piano frontale sarà un tracciato dritto senza deviazioni laterali in visione in visione normale então l'ideal è esse tracciato esse tracciato reto sem desviação nenhuma isso seria o mais funcional possibile la stessa cosa esses dois quadradini isso seria o mais fisiologico il tracciato progressivo me permette di vedere quindi l'orientamento del tragetto di miocentrica in proiezione sagittale l'orientamento l'orientamento dalla resposition quindi o mais fisiologico mas fisiologico ma se vogliamo attraverso il tragitto di miocentrica su tempo che è quello che abbiamo visto prima visto che studiamo nelle tre posizioni dello spazio come la mandibola si approccia al mascellare superiore stiamo anche svalutando con maggiore attenzione il rapporto mandibolo cranico cioè tra la mandibola e il mascellare superiore e quindi non soltanto della seconda vertebra genitale quindi stiamo studiando come il loioide influisce su un'eventuale posizione sagittale o torsionale della mandibola nell'approcciarsi al mascellare superiore então ele quer dizer que quando a gente estuda essa parte do fechamento a gente está estudando também o ossoioide que é ele que participa nessa movimentação de apertura e fechamento ele que é um dos mais importanti que faz movimentação da mandibola pra cima e pra baixo que a gente pode observar através do exame ma la stessa maniera se abbiamo per esempio una inclinazione patologica del piano cruzale superiore stiamo anche studiando l'oclusione perché nell'instant in cui queste battute se vengono a evidenziare possiamo vedere se c'è instabilità o cruzale possiamo vedere se ci sono deviazioni in lateralità durante o contato in massima intercospitazione e quindi stiamo anche estudiando l'oclusione tracciato di deglutizione il paziente viene invitato a avere un po' di saliva in bocca e poi dalla resposition gli si dice di deglutire spontaneamente normalmente nella deglutizione spontanea cosa abbiamo passiamo dalla resposition abbiamo una stabilizzazione in occlusione e poi parte della mandibola in occlusione e poi parte il movimento di deglutizione per cui il momento che compie è questo privo di deviazioni la stessa cosa anche per quanto riguarda il momento di deglutizione possiamo fare sul piano sagittale anche in questo caso la norma fisiologica dice che l'orientamento sagittale del tracciato di deglutizione dovrebbe avere un'imprinazione di 45 gradi in prima classe con piano crusale parallelo al piano di campo l'ideal seria che esse trazzato estivesse retto in 45 gradi anche in questo caso vediamo solo la solita rappresentazione nei tre piani dello spazio in sagittale e in portale torno a dire che il movimento di deglutizione è strettamente correlato alla prima vertebra cedita quindi una anomalia del tracciato di deglutizione ci dà informazioni su una anomalia funzionale e strutturale e posizionale di C1 come a parlare no começo se vocês lembrano a deglutizione sta ligata direttamente a C1 attraverso il trazzato se si vede un problema di funzione da deglutizione nesse trazzato che a gente viu agora probabilmente tem algum problema ali na C1 tanto come na C2 o trazzato da mioxemplica che è a centro adicentrica habitual se você tem algum problema ali provavelmente vai ter algum problema na C2 quindi quando studiamo la mioxemplica e studiamo la deglutizione non stiamo solamente studiando queste due funzioni del apparato stomato ignático ma stiamo anche capendo se la prima e la seconda vertebra cerebrale sono flesse sono estese ou sono anche con questa parte di esame di esame di esame a gente studia bastante a servital o anioide ma siccome C1 è strettamente correlato all'ioide se C1 è in torsione anche loioide sarà in torsione e quindi stiamo studiando anche la posizione dell'ioide e come loioide agisce alterando la funzione della lingua e alterando l'ioide quando a gente studia C1 ela sta molto ligata all'ioide e se C1 sta con torsione probabilmente l'ioide ha anche torsione ocasionando una posizione inadequata della lingua che può provocare una malacusione movimento di protrusiva il paziente dà la massima intercospidazione senza staccare i denti va alla massima protrusiva possibile e ritorna indietro nella posizione iniziale il esame di protrusione questa parte comincia in massima intercospidazione senza abrire i denti fa la massima protrusione e retorna anche questo movimento lo possiamo studiare nelle tre proiezioni dello spazio quindi lo possiamo studiare sul piano sagittale sul piano frontale e a protrusione a gente può studiare nei tre plani di spazio frontal sagittale e orizzontale possiamo per esempio in questo caso vedere se c'è una risalita fisiologica dopo un movimento di protrusiva normalmente scende perché c'è la guida incisale poi arriva testa testa incisale e poi tenta salire verso l'altra quindi possiamo vedere se la protrusiva è fisiologica o se non c'è una risalita per esempio è una protrusiva chebrata possiamo vedere se subisce delle deviazioni sul piano frontale possiamo vedere se subisce delle interruzioni e possiamo anche soprattutto studiare l'ambiezza dell'overbite ok vamos a spiegare quello un po' che è interessante quindi attraverso questo esame a gente può studiare perché il normale di una protrusiva è sair da un punto descer un pochino e subir di nuovo quindi a gente può avere una idea se non c'è questa subita che è fisiologica quando c'è subito in caso che non subito se c'è una desviazione dessa mangibola e l'ultimo che ha detto se c'è un muro anteriore se c'è un overbite in essesso se c'è un overbite in essesso ma possiamo anche studiare in base alla ghezza della protrusiva e capire se quella problematica di tipo funzionale opposale è legata ad delle tensioni muscolari che si ritrovano a livello della cervicale e possiamo capire di qual è la problematica perché anche nel movimento di protrusiva non può esserci una protrusiva ampia in presenza di tensioni muscolari cervicali perché anche alla cervicale partecipa all'esecuzione sta dicendo che una persona che ha un problema una contratura o qualche cosa che sia na cervicale non va conseguir fare esse movimento protrusiva da forma ideal e quindi il movimento lo vedremo anche in questo caso in proiezione sagittale in proiezione frontale nel suo tracciato di velocità e in proiezione orizzontale Nesse esame a gente consegue 3 planos e la velocità che ha fatto esse movimento di protrusione e retrusione da mandigula Torno a dire il fatto di avere un tracciato grafico mi permette in ogni momento di sapere quando è ampia la protrusiva di quanto devia con che velocità avviene in maniera molto sicuramente più certa rispetto a un semplice esame visivo rispetto a un semplice filmato che poi magari non ti permette di avere questa misurazione oggettiva mentre questo è un dato oggettivo sempre disponibile sul computo Então io explico mais una vez che esse esame a gente è capaz di observare dire molto bem qual è a trajetória do movimento tanto sagittal quanto frontal quanto a velocità da mandigula orizzontale e a rispetto di un video che a gente faz a gente tenta entender qual è questo desvio per esempio si può ritornare un po' da quello o desvio per esempio no frontal a gente consegue ver esattamente o desvio se la mandigula desvia o non quindi quindi Então, na protrusiva a gente vê principalmente a oclusão, porque tem contato oclusal, você parte da massa de oxidação e faz o movimento, mas também a gente tem o movimento da cervical, não tem como a gente fazer uma protrusão e não utilizar os músculos da lateralidade. A lateralidade, que também a gente tem. Ao mesmo modo, o paciente compie, partendo da máxima intercuspidação, a máxima lateralidade a sinistra e a máxima lateralidade a destra, prima a destra e depois a sinistra, sempre sem estacar os dentes. Sem estacar os dentes. E a destra, e a sinistra. E a esquerda, e a volta. Então, a lateralidade também começa a partir da máxima intercuspidação, faz a máxima lateralidade a direita e a máxima lateralidade a esquerda. E aí o desenho gráfico. Se nós pensamos a questo tracciato, podemos entender que isso são os âgulos funcionales. Ok. A lateralidade a destra, em este tracciato, um quadrado, corresponde a 5 mm. Ok. Então, a lateralidade a destra será de cerca de 15 mm. E de 13, diciamo. A lateralidade a sinistra é um pouco maior ampia rispetto alla sinistra, alla destra, che arriviamo quasi a 15 mm. Ok. Quindi ci dà informazioni, non solo dentali, ma per esempio informazioni articolari. Por quê? Porque se eu avessi um locking, ou se eu avessi uma hipomobilidade de um condilo, é lógico que a lateralidade opposta sarebbe notamente ridotta. Diversa. Sarebbe ridotta, porque o condilo é hipomobile. Ah, ok, ok. Suponhamos de ter uma hipomobilidade do condilo destro. A lateralidade a sinistra é ridotta. Sarebbe ridotta. Então, o que ele tá dizendo assim, cada quadradinho desses são 5 mm. Então, a quantidade que ele desloca pra direita ali, pra destra, pra direita, seria, vai, 13 mm. E pra esquerda seria 15. Elas são um pouco similares de uma com a outra. Só que, por exemplo, se a pessoa tivesse uma uma fortidão ligamentar do lado direito, provavelmente do lado esquerdo a gente ia verificar um bloqueio e ela não ia andar tanto assim, posso fazer uma pergunta? E qua? Por que o rosso não torna proprio bem? O fato é que o tracciato rosso não seja sovrapponível ao tracciato verde quer dizer que há uma asimmetria de tono nas catenas cruciadas. Ah, que bem. Por que, asimmetria de tono nas catenas cruciadas não possam ser sovrappostas. Então, essa é uma informação de tipo postural. Eu perguntei pra ele por que o traçado vermelho não está seguindo tanto como o traçado amarelo e azul está seguindo verde e vermelho. Ele disse que provavelmente nessa volta, quando a pessoa faz um retorno, quando a pessoa faz um retorno? Normalmente, se não são sovrappostas, as causas possam ser duas. Ou porque tem uma asimmetria de tono ou um problema dentário em que a pessoa desvia por algum contato a algum problema dentário e a posição da língua. E aí, nesse exame, a gente consegue ver direitinho e tentar entender o porquê que esse paciente faz a letalidade. Mas, sobretudo, a coisa mais simples e mais fácil é ver os angulos funcionais porque esses dois corrigiram os angulos funcionais. São angulos visiológicos? Aquestes dois angulos funcionais e se vê como o angulo funcionário destro é menor risposto ao sinistro. Então, há tendência a um ciclo a circuito de tipo destro. O mesmo se vê no plano sagittal. Forse tem um problema sobre... Os meninos estão falando comigo tem algum problema? Só me fala aqui na... Vocês estão conseguindo enxergar bem, pessoal? Tá todo mundo conseguindo entender a aula? Se vocês saem de alguma coisa, pessoal manda aqui. Eu tô com os comentários abertos tô vendo um monte de gente aqui falando Obrigada pela presença de vocês Silvana, Dragneto, Dr. Humberto, Suzy tem uma galera ali e se vocês tiverem algum problema pra assistir, tiver algum problema vocês me escrevam aqui, tá? Ah... Não, não sei... Não me lhe disse niente. Posso continuar? Ou não sento? Não sei... Só me quando clicco... Ah... Ok... É retornado? Pessoal... Não sei... Não estou aparecendo... Quale slide? Pessoal, se estou conseguindo ver as animações? Não, vamos... Aqui vemos o tracado de lateralidade na projeção frontalha, na projeção orizontalha e na projeção sagittalha. Então podemos ver também, por exemplo, em sagittalha, como as lateralidades são lateroprotrusivas, como é giusto que sejam. E podemos distinguir as lateralidades lateroprotrusivas e fisiológicas da que as, em vez, não lateroprotrusivas, que são tipicas das secondas classes graves. Ok. Da lateralidade a gente pode ver além da lateralidade, a lateralidade protrusiva e dividir o exame. A gente colocava só, quer ver só lateralidade, quer ver lateralidade protrusiva e protrusiva. Consegui ver todo o movimento mandibular de forma... Então, com movimentos de lateralidade, estudamos principalmente l'occlusão, mas em parte também a postura, porque os movimentos de lateralidade são condicionados, principalmente, por que coisa? Dalle catene cruciate, então, de assento postural. Então, quando a gente vê a parte do exame da lateralidade, a gente vê a parte dentária, mas também vê a parte postural. Tudo o exame vem depois riassumido em um exame completo, onde, por exemplo, por esse tipo de boccia, de esse paciente, onde, por exemplo, a gente vê um assento postural, tudo sombato, fisiologico, mesmo que a traccia de chiusura é um pouco em posterioridade. A gente vê uma velocidade discreta, mas, por exemplo, a traccia de verticalidade da miocentrica do tempo, que é maior rispetto à anteroposterioridade, quer dizer que há uma perdida de dimensione verticale. E vedamos como, de aproximar a mandibola da raiz posicion à massima intercospidação, sul piano frontale, a mandibola subisse uma deviação a destra. Então, temos uma lateral deviação a destra, em massima intercospidação, com uma perdida de dimensione verticale. Nesse último grau, esse quadro da bacia, da boca, ele diz que o primeiro traçado, que eu sei que vocês podem ver, ele está maior que o traçado de baixo. Isso indica uma diminuição da dimensão vertical. Porque esse aqui, ele faz... Esse é o antroposterior e esse é o abertura e fechamento. Não, esse é o antroposterior e esse é o vertical. E aí, aqui, esse desvio... A mandibola devia a destra, a sinistra. A gente percebe que a mandibola desvia a esquerda, o lado esquerdo, então tem um desvio do lado esquerdo da mandibola. Então, a gente consegue observar tudo isso através desses gráficos. Que ci seja uma perda de dimensione verticale da recuperar, o se vê também do traçado de protrusiva. Porque essa protrusiva em sagittale descende de 1, 2, 3 quadratinhos. Então, quer dizer que o paciente tem um overbite de 6 mm que deve ser formado com um tratamento específico. Qual será? Um tratamento voltado ao recupero da dimensão verticale. Por exemplo, pensamos ao neutro. Ele diz que essa parte da dimensão vertical a gente consegue enxergar bem aqui. Porque a gente consegue controlar 2, 4, 6 mm de mordida profunda. De mordida profunda. E aí, isso, a gente vai tratar com aparelhos para melhorar a mordida profunda. Ele diz que o Equipro é um aparelho que utiliza bastante. E se vê também como esse morso profundo condiciona a lateralidade. Porque, em um plano orizontal, i tracciati de lateralidade não são lateroprofusivos, mas são paralelos ao plano frontal. O vedemos, seja no tracciato orizontal, seja no tracciato sagittal. E isso é feito em março de transição, não? Não, não, não. Isso é sempre... Questas são as lateralidade destas e sinistras na projeção orizontal. Ah, na projeção orizontal. E na projeção sagittal. Então, frontale, orizontale, sagittal. Não cê espinta lateroprofusiva. O movimento de lateralidade é paralelo ao plano frontal. E isso não é um bene para a articulação. Não é um bene para a articulação. Dovrebbe ser? Dovrebbe ser leggermente lateroprofusivo, como na lei primeira classe. Mas se vê também como os tracciatos dentais são muito estes. Então, sendo muito estes, tudo somado, a proniose é uma proniose não negativa, uma proniose positiva. Mas a causa da sua malocrução é a recerca-se em qualquer problema de tipo extra-stomatoinático ao qual o aparato se é adaptado. Então, como a parte dentária, a gente pode ver a partir do exame, a parte dentária, que está tudo muito mais estável, a gente pode concluir que o problema dele, o cruzado, o funcional dele, está ligado mais à postura. Então, a gente pode dizer que esse caso é um caso mais favorável para se tratar e pode ser tratado com um tratamento extra-ortodontológico. Pode ser feito com osteopatia, com a fisioterapia. Certo, da recercare a causa da anamnesis e eventualmente cercare de contrastar. A gente precisa ver a causa através da anamnesis. Da anamnesis ver como a causa e a gente fazer um tratamento. Cosa significa? Que não devemos tratá-lo? Não. Significa que devemos iniziar a tratá-lo, mas não devemos acontentar-nos soltanto a tratá-lo em volta. Dobbiamo cercar as causas porque não são, concluímente, não são causas dentárias. Então, a gente não vai tratar? Vai só encaminhar o paciente? Não. Com certeza não. A gente vai tratar, só que a gente sabe que a gente vai ter que utilizar de outras ferramentas ou até de outros profissionais na ajuda desse caso porque a gente sabe que esse caso não é um caso puramente dentário, é um caso também postural. Estes são os movimentos que você vê. Este é um outro exemplo, mas é a mesma coisa. Então, duas bocce diferentes, dois exemplos de funções diferentes. Aqui temos um muro anteriores que deve ser tratado, aqui não temos absolutamente um muro anteriores que deve ser tratado. E então, o trá-lo em caso, será um trá-lo de tipo diverso. E, seguramente, também isso dá causa extra-stomodognar porque os tratá-lo dentário são igual. Ok. Com esse caso, o Ankit-Nutley não tinha uma... Por que o Ankit-Nutley não tinha uma... Não tinha uma morsa profunda? É que a Ankit-Nutley não tinha uma morsa profunda. Pessoal, olha que diferente, que interessante, a diferença entre esses dois traçados, né? A mordida profunda, olha o... O movimento que a mandíbula faz e na mordida aqui, mais, digamos, mais equilibrada. Então, é bem diferente. E nesses dois casos, ele falou que a gente não tem um problema muito dentário, são casos muito mais posturais. Então, através desse traçado, a gente consegue verificar que é um tratamento que a gente precisa utilizar de ferramentas posturais também. Nesse caso, o ankit-Nutley não tem uma morsa profunda, condiciona lateralidade não de tipo de protrusivo, não de tipo de protrusivo, porque são paralelos ao piano frontal. Nesse caso, invece, a mancança do ankit-Nutley não tem uma morsa profunda, permite explicar por conta da morsa profunda. Já nesse caso aqui, como ela não tem a morsa profunda, essa seria mais ideal para uma lateral protrusão, ela faz uma lateral protrusão como essa aqui, que está mais reta. A interpretação dos traçados tira em consideração do tipo de movimento e permite estudar sobretudo os parametri. Então, em quei traçados estudamos a ampliação dos movimentos, a velocidade com que vêm fatos, as angoladas que têm essas traçadas, se existem deviações, se os andamentos são lineados, continuos, discontinos, segredos, e se se sovrappongam dos traçados, de andada e de retorno. Então, podemos dizer que o movimento de grande abertura me dá, mais que outro, informação de tipo posturale, mesmo se são condicionadas da oclusão, os movimentos de miocentrica, de degustação, me dão informação sobretudo sobre o rapporto entre os macellares e o rapporto cranio-cranio-cranio-cerdicale, no sistema estomato-cranio-cerdicale, no sistema estomato-cranio-cerdicale, no sistema estomato-cranio-cerdicale. Então isso tudo te permite estudar a função da oclusão das articulações, do estado de saúde desses músculos, e como está essa postura desse paciente. Os traçados devem se aproximar a uma norma ideal, ou seja, esse é o esquema ideal de funcionamento de uma pessoa moderna. O cartão, a cartela da norma, que seria cada traçado tem que chegar mais próximo da norma do ideal. É lógico que a gente não vai sempre conseguir chegar a isso, mas o ideal é isso. Então a gente pega o nosso resultado, o nosso resultado, o nosso resultado, o nosso exame e sobrepõe sobre a norma ideal e a gente verifica o quanto isso se distancia da norma ideal e a gente vai tentar, quanto melhor possível, se aproximar da forma ideal, que seria essa cartela que eu te mostro para vocês. Essa parte preta, gente, que é em preto, que vocês estão vendo, é tudo a norma. E os traçados coloridos são os traçados que a gente conseguiu. O rosso é andata e o blu retorna? O azul é quando vai em movimento e o rosso é quando retorna? Posso também ser efetuar outros traçados, como, por exemplo, o estudo da deglutição sobre base tempo. Normalmente durante a deglutição nós temos três fases, e que é que o paciente está em OC, em oclusão centrica, depois vai em resposição, quando nós dizemos de deglutição, que faz? Estabiliza a mandibola em massima intercospitação, deglutição e depois apre a boca. Então, temos uma fase de salida, uma fase de estabilização em massima intercospitação, em que vem a deglutição, e uma fase de descesa e de retorno em resposição. Então, esse exame também pode fazer um exame da deglutição em si, né? E a deglutição tem três fases, né? Ela tem a fase... Parte da massa intercospitação, vai para a fase de repouso, depois ela vai para... Então, aqui embaixo é a posição de repouso, massa intercospitação, enquanto deglutindo tem um momento em que os dentes se tocam, depois volta a repouso, e assim vai. São três fases. Nell'istante em que há uma deglutição disfuncionária, por exemplo, por intercospitação da língua, não assistimos à fase de estabilização em massima intercospitação. E, então, o que acontece? Que a língua se interpõe entre os dentes, e a mandibola, no instante em que o paciente deglutisce, se torna tremolante, porque não é estabilizada em massima intercospitação. Então, por exemplo, é interessante, quando você tem uma intercospitação de língua, no caso... Questa é uma deglutição fisiológica. Questa é fisiológica. Questa é fisiológica. E essa é de só... Ressalita, não é só, é dor. Ah, ok. Quindi, risalita, massima intercospitação e abertura. Ah, ok. Questa é patológica. Ah, ok. Então, quando... Questa é a fisiológica. É a fisiológica, aqui, é o normal. Já tem a fase de repouso, aí ele vai, deglutisce e volta. Essa é a normal. Quando você tem uma interposição de língua, aí tem uma modificação. Quando c'è uma interposição de língua, a língua não permite a estabilização e a máxima intercospitação, por que o paciente deglutisce apoiando a mandibola na língua. Ah, ok. Então, a gente consegue perceber que quando tem interposição de língua, você não tem esse momento de interposição dos dentes e a língua acaba deixando a mandibola meio tremola e aí isso você consegue ver através do exame. Mas com a kinesiografia podemos também estudiar os ciclos masticatórios. Os ciclos masticatórios podem ser estudiados sia singolarmente, e então ver, por exemplo, a masticação só de um colo alimentar destro, em projeção sagittal, a masticação a destra de um colo alimentar, em projeção sagittal, em projeção frontal, segundo a velocidade e em projeção orizontal, e podemos também ver a singola masticação sinistra, sempre nas três projeções, mais na velocidade. Em projeção, 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 digamos de um colo alimentar, digamos de posicionar na língua, e de estar em projeção com o leio de máxima intercospiração. Atenção com o quinesiografia e dizemos, a masticação só de esquerda. Ok. Mas a gente pode verificar também com a quinesiografia, mastigação dividida, a gente vai falar paciente, a gente coloca um pedaço de comida do lado direito e fala, agora a gente fala, agora você mastiga só do lado direito, a gente verifica também em vertical, frontal e horizontal e a velocidade da mastigação. E esse estudo é legal porque a gente consegue observar exatamente a diferença quando a pessoa tem um circuito das forças, quando a pessoa tem uma diferença, um desequilíbrio do circuito das forças, porque a gente consegue ver a mastigação de um lado, a mastigação do outro e como interfere. Porque pode ver como esse paciente, quando mastiga a destra, em projeção sagitária, tem uma trajetória de chiusura que vai do baixo verso o outro, da mesial à distal, Mentre quando mastiga a sinistra, tem uma trajetória de chiusura que vai do baixo verso o outro, direto da distal e da mesial à distal. Então, o circuito das forças? O circuito das forças? O circuito das forças? O circuito das forças? O circuito das forças significa temporário, mastigação prevalente contemporânea com o mastigação profunda. O circuito das forças? O circuito das forças? O circuito das forças? O circuito das forças? É mais ligado à classe 3, um plano mais plano. E aí do lado esquerdo é o contrário, é de baixo para cima da distal pramesial. E aí do lado esquerdo é o contrário, é de baixo para cima da distal prame, é de baixo para cima da distal prame, é de baixo para cima da distal prame. E aí do lado esquerdo, é de baixo para cima da distal prame. E aí do lado esquerdo vai ter uma tendência mais classe 2 ou do lado esquerdo uma tendência mais classe 3? Isso é confirmado também pela projeção horizontal dos ciclos masticadores. Porque vemos como no ciclo masticadoro destro a mandibola vai em avanti e torna em massima intercospitação. Então, no ciclo masticadoro sinistro, a mandibola vai em avanti e torna em avanti durante a chiusura. Então, a destra vai em avanti e torna em indietro. Então, a chiusura é da avanti e torna em avanti. Vede aqui é o contrário. E aqui, a máxima intercospitação é aqui, porque o ciclo é a destra. Aqui a máxima intercospitação é aqui, porque o ciclo é a sinistra. Olha só, a mesma boca mastigando de lados diferentes, a mandibola tem uma movimentação diferente. O lado da destra começa do lado... da destra para a sinistra. Do dentro? Aqui, quando apri, vai em avanti e a trajetória de chiusura é da mesial à distra. Então, essa primeira vai mais a frente quando volta da mesial para a gestão. E do outro lado é o contrário. L'analisi de ciclo masticadoro nos permite, então, de ver, em base à análise da inclinação da traccia de chiusura no plano sagittal, nos permite ver, não só qual é a avanti, a masticação é prevalente, se lhe diciamo de fazer uma masticação é spontanea. Ok. Mas permite também de ver como é o orientamento complessivo do ciclo de ciclo masticadoro. Quá, por exemplo, temos uma masticação é prevalente à sinistra, porque a traccia de abertura e a gialla é de chiusura, então está masticando mais a sinistra que a destra. Aqui, por exemplo, temos um exemplo de uma masticação é bilaterale, porque a traccia de abertura é da um lado que do outro lado. Aqui, temos um outro exemplo de masticação, anche se há uma prevalência à destra, porque a traccia de abertura é a destra, e este é um típico exemplo de masticação a cerniera, dicêntrica. A abertura é de chiusura, sem nenhum movimento de lateralidade. Olha que legal, pessoal, a gente consegue verificar, através desse exame, a mastigação do paciente. Quando normalmente a gente vai lá, a gente fala assim, dá alguma coisa, vai, mastiga, para ver como é que você mastiga. Aqui você tem o traçado, exatamente, de como esse paciente mastiga. Se ele mastiga mais à direita, se ele mastiga mais à esquerda, se ele tem uma mastigação sem lateralidade, que esse último que ele mostrou agora é uma mastigação encharmeira, que a pessoa não faz lateralidade, abre, fecha, fecha, fecha. Cosa devemos esperar de uma mastigação encharmeira? Seguramente uma segunda classe, talvez com um muro anterior, com um palato chiuso. E a demonstração qual é? A traccia sagitária do movimento de chiusura é fortemente obliquia, do baixo verso o alto, da trás em avanti. A máxima expressão de um circuito mais alto. Ele diz que é o que a gente pode esperar dessa mastigação encharmeira. Normalmente é uma classe 2, com um palato muito ojival, muito fechado, sem muita facilidade de fazer movimentos laterais, de acordo com o que a gente pode encontrar nesses casos. A quinesiografia, oltre à função individual, estudia também a função crânica, então, o nível de mobilidade da secondrosis fenobasilar. Estudia também a postura individual e estudia também as conexões entre o pato estomatoiático e o sistema corpóreo, mas que, claramente, não prendemos em consideração porque não basta de ver a geografia. Então, a latizografia pode estudar a função da mandíbula em si, pode estudar também a função das cinco ondrosis fenobrasilares, e estuda também a postura em si e também pode estudar a conexão do aparelho, que a gente, o aparelho está clânico, com o sistema corpóreo, que ele diz que não tem como a gente falar, que vai ser muita coisa. Então, praticamente, estudia todas as componentes. Então, estudia todos os componentes desse esquema que ele está mostrando para vocês. Ora, como me pode ser de aiuto, oltre a essas informações teóricas? Tudo isso que eu faço, por que pode ajudar a gente não me pode ser de aiuto a inizio de terapia? Inizio de terapia? Porque me ajuda na diagnosi, me ajuda na prognosi, me permite fazer um tratamento personalizado. Ok, ajuda antes da terapia, diagnóstico, prognóstico, prognóstico. Me ajuda durante a terapia, porque posso ver como progredisce a função durante a terapia. Cioè, posso ver, fazendo mais tracias e sobreponendo-lhe, se a função está melhorando e se, no caso, estivesse piorando, me pinge a perguntar se eu devo sbagliar. Então, durante a terapia também é interessante, porque você pode sobrepor os traçados e ver o que estava, o inicial e aquele momento e ver se você está melhorando, chegando mais próximo de um fisiológico ou se você está piorando e ver onde você errou. é preciso ser útil à final da terapia para demonstrar a bondade do meu tratamento, mas também para prevedir a estabilidade dos resultados no tempo e, então, decidir se, por caso, mesmo se não se deve fazer, devo, por exemplo, deporre a fazer degli splindaggi ou contensões que não vou fazer. Mas que, por que, às vezes, estamos costretidos a fazer. Finalmente, final da terapia para verificar se a terapia é polvo. o seu tratamento foi bem feito e, para prevenir se você vai ter um recidivo ou não e verificar se, naquele caso, você tem que usar uma contenção que ele não gosta de usar, mas, em alguns casos, fazemos que usar a contenção. Mas se um paciente tratado me retorna a distância de tempo, por exemplo, depois de dois ou três anos, fazendo um outro exame e sobreponendo-lo a que o que eu ouvi no arquírio, me permite de ver se os resultados funcionais que eu obtenuto com o meu precedente tratamento são estáveis ou menos. também conseguimos verificar. Após muito tempo, se esse tratamento foi estável, se o paciente foi lá e mora, botou de dois anos, eu consigo fazer um novo exame e ver se ele está estável ou ainda não. E se eu, em arquírio, tracias quinesiográficas passadas do paciente, se o paciente teve um evento traumático, lhe permite de ver qual é o estado do impacto, qual é o estado da importância, que tipo de modifica subiu a função em seguida com o evento traumático. Legal. Então, olha que interessante também, se você é um paciente que você já fez um exame dele, você tem lá o exame dele guardado, esse paciente sofre algum tipo de trauma, a gente consegue verificar qual a quantidade de dano que se trauma causou nesse paciente. Ora, sabemos bem da professor Mariano Lindbergh como um circuito das forças unilaterais pode determinar asimetrie craniofaciales, asimetrie scheletriche e posturales e asimetrie de l'apposição podal. Mas nós não sabemos ou não temos grossos meios, se não meios de tipo strumentário ou se não o Messerman, para entender se essas problemáticas são de tipo discendente ou de tipo ascendente ou de tipo misturo. Então, de acordo com o Lindbergh, que ele aprendeu esse tipo de desforço, você pode verificar tanto a parte craniofacial, como que interfere, como na postura e nos apoios podálicos, nos apoios do pé e também pode verificar se o problema ele é aferente, que ele vem de cima da boca para baixo, se ele é descendente ou se ele é ascendente, se ele é do corpo para a boca. E sabemos que o nosso scopo é invertir as rotações de remodellamento, andando a reequilibrar o circuito das forças e andando a paralelizar os piais oclusais ao piano de campo. Então, a gente sabe que o nosso trabalho aí é que, moralmente, quando a gente tem algum problema de forças, porque isso é muito comum, a gente tem uma alteração no plano oclusal e o nosso trabalho é a gente ajustar esse plano oclusal juntamente com a postura. Mas isso não basta, porque se nós semplicemente andamos a reequilibrar os piais oclusais sem ter individuado e eliminado a causa da simmetria, rischamos da decidir. Então, se a gente for trabalhar esse plano oclusal sem saber a causa disso, se a gente vai melhorar o plano oclusal sem saber a causa, se a postura ou se não é, a gente arrisca uma simmetria. L'alteração da postura da língua pode ser reduída a problemas posturales ou pode ser reduída a problemas de funcionalidade cranial da simondrosis fenobasilare ou pode ser reduída a problemas tipo oclusal. Então, cause ascendentes ou discendentes. A postura da língua, a má postura da língua pode ser causada por problemas postural, por problemas cranial que é a simondrosis fenobasilare ou problema oclusal. Esses de cima são causas ascendentes e de baixo causa descendentes. Attraverso la chinosigrafia possiamo capire se un problema é primariamente oclusal e quindi se risolvendo o problema oclusal siamo nelle condizioni de risolvere definitivamente le problematiche estomaltoginatiche como ele usa esse termo que vem de fora que a gente precisa também trabalhar na parte estro-sabinatiche. ma poi ci dá anche informazioni tipo prognostico facciamo un esempio noi abbiamo un paziente con una laterodeviazione mandibularia vou fazer um exemplo domoaprominatiche di massimo di massimo apertura quando uma dilua desvia procura recentralizar a linha média Cosa significa? Significa che quando il paziente esce fuori dal vincolo dentale sta e vuole stare centrado quindi la causa qui é opposal non é posturada Ok Então assim quando você percebe che il paziente quando ele abre ele procura stabilizar e normalizar essa linha média a gente pode dizer que é uma causa oclusal nesse caso aqui esse paciente tem uma mudança oclusal normal Mentre invece se prendiamo questo caso em cui c'è una deviazione destra vediamo que paradossalmente il paziente aprendo la bocca deve ancora di prima destra quindi non si dice entra ma peggiora la deviazione Então nesse caso a gente verifica no desvio a direita da linha média e quando a gente vai confrontar com esame kinesiografico a gente verifica ainda mais esse desvio então a gente quer dizer que realmente esse paciente tem desvio da mandíbula quindi questo significa che la deviazione destra della mandibola non è condizionata dall'occlusione ma è legata a qualche problema di tipo extra stomato ignatico ad un adattamento fasciale che obbliga la mandibola e vuole portare la mandibola a destra per cui se io faccio il trattamento rischio e devo trovare la causa che provoca quella deviazione se a nossa quinesiografia bate com o que a gente consegue enxergar no exame clinico provavelmente esse caso é un caso che tem problema postural se eu tratare só a boca desse paciente fatalmente vou ter uma recidiva se eu não tratare a parte postural facciamo un outro esempio un muro anteriore chinesiograficamente vediamo che il paziente nella traccia di chiusura tende ad avere un brusco ritorno in posteriorità quando si avvicina alla massima intercospitazione un overbite profondo cosa significa vedete che la traccia di ritorno quella rossa è tutta avanti rispetto alla traccia di apertura quindi il paziente vorrebbe chiudere in una posizione più avanzata ma non può chiudere perché sa che quando si approccia la mandibola alla macellare superiore ritroverà l'ostacolo costituito dal muro anteriore quindi A abertura ela vai e quando ele volta, porque ele tem uma mordida profunda, ele já sabe, o paciente já sabe que ele tem um obstáculo pela frente, que são os dentes incisivos, então ele faz uma curva para poder fechar e não bater os dentes incisivos. Então, o problema postural general do paciente e a segunda classe, em que o paciente se trova de este lado, é fortemente condicionado do muro anterior, do overbite, por isso a causa é prevalentemente de tipo odontoiatrico, devo resolver o overbite de modo de deixar a mandíbula libera para poder se posicionar mais adiante. Então, ele quer dizer que essa classe 2 que a gente verifica aqui, muitas vezes é por conta da sobremordida e se a gente melhorar a sobremordida, provavelmente a gente seria melhorar a sobremordida e reposicionar essa mandíbula, provavelmente essa classe 2 vai se resolver, então não é dentária, é mais postura de mandíbula. Essa é a diagnóstica, mas é também eficaz a prognostia. É uma diagnóstica, mas também como uma eficaz a grande prognóstica, a gente sabe que se eu trabalhando com a gente, eu vou conseguir resolver esse caso. Quest'altro caso, invece, de overbite profondo, é caratterizado do fato que a mandíbula, a chiusura, a traccia rossa, se trova dietro rispetto à abertura. Então, significa que o muro anterior que existe aqui não condiciona mais tanto a posição sagittária da mandíbula. Por isso, posso também resolver o muro anterior, mas devo andar a procurar as causas que me provocam a mandíbula em uma posição de abertura, que não são aquelas dentárias. Aqui nesse traçado, quando o retorno está atrás da linha de fechamento, está vendo, de abertura, provavelmente esse fechamento não está ligado a uma ordida profunda, porque a posição vai por trás. Então, ele disse que não adianta eu melhorar a mandíbula profunda, que eu não vou resolver esse caso, tem que procurar a causa em outro lugar. Facciamo qualquer exemplo clínico? Sim, facciamo exemplo clínico. Pessoal, eu sei que tem alguém, tem umas pessoas fazendo perguntas. Doutora Empedes, estou muito contente de assistir ao vivo. Sim, doutora Empedes, estou muito contente de guardar o vivo, é Carlos Augusto Dutra. Tinha um saco de coisa quando, pô, te dico. Eduardo, número um. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, ele vai falar um pouquinho de caso clínico e daqui a pouco a gente já abre para perguntas. Tinha uma demanda, posso fazer uma demanda? De Carlos Augusto Dutra Rodrigues, se vocês quiserem colocar na tela aí, meninos. Closoto, de baixo, de baixo. Essa trajetória de fechamento sempre... Ah, não, tem uma pergunta em cima. O senhor tem dados sobre o trajeto de fechamento durante a mastigação no plano digital? Quantos graus em média e qual o plano usado como referência? Difícil, vou traduzir isso. Ok. Tu hai dati sulla mastigação durante a chiusura, se tu hai dati durante a chiusura, tu hai mostrato, forse. Beh, i dati sono quelli che ho mostrato, la trajetória di José. Sto, dunque, devo dire che sto analizzando tutta una serie di casi clinici confrontando l'orientamento del piano accusale e i tracciati dei cicli masticatori. Al momento ho circa una decina di casi che sono a dimostrazione della validità del circuito delle forze, però voglio raggiungere una casistica maggiore. Al momento ne ho una decina. Così come anche sto studiando l'orientamento dei circuiti, cioè dei tracciati di chiusura dei cicli masticatori nei morsi crociati. Per cercare di capire come si modificano questi cicli di chiusura dei cicli di masticazione nei casi di ingressione funzionale della muscolatura. E conoscere l'indica. Ele falou que ele tem, que ele tem uma casuística grande, mas ele não, ele não tem ainda um, ele quer fazer mais casos pra ele poder ter uma média exata, poder dizer qual que é, digamos, o dado do trajeto. Então, ele tá fazendo muitos casos, inclusive de mordida cruzada, que ele tá tentando, estudando bastante, junto com o Indebec, pra poder trazer um pouco mais de dignidade pra gente. Qua é o plano usado como referência? Ah, qual é o plano que tu usi como referência? Tu l'hai detto, camper, sim, camper. L'insegnamento del professor Mariano non si discutono mai. Non si discutono mai, camper é punto basta. Mas por que com o camper e com o equilíbrio dos circuitos e das forças, temos a chiave de explicação do rapporto entre o fusione e a postura? Ele diz que com o camper, eu estudo do circuito das forças em Deiberghi, a gente consegue traçar uma forma de vida melhor com a boca e a postura. E aí, dessa forma, utilizando o camper e o circuito das forças sem a kinesiografia, sem utilizar a kinesiografia, é a melhor forma de descobrir se uma maloclusão é descendente ou ascendente. Não sei se ela pode ser uma boca ou se ela pode ser uma postura. Isso porque? Porque se um paciente tem uma prevalência do circuito QV, e que é o circuito em que se há uma prevalência funcional de l'optericodeio interno e do masseterio superficiale, esses dois músculos fazem parte da catena de tipo antero-laterale, que é uma catena de chiusura. Então, se se ativam esses músculos, toda a catena antero-laterale vai, se acorça daquele lado. E isso me explica a espalda mais alta, a minha vagina mais alta, tudo o que encontramos na teoria da circuito QV. Então, quando a gente se confronta com uma cadeia tipo V, que é uma cadeia mais antero-posterior, antero-laterale, a gente consegue entender o porquê que tem uma contratura maior nesse lado, porquê que um ombro é mais alto, porquê que o quadril está mais alto nesse lado, porquê o circuito das forças, depois a gente pode até fazer um vídeo com o Daybag explicando como é que funciona, porquê a força, ela leva toda a musculatura por um lado, então a gente verifica e se consegue entender. E quindi, andando a verificare qual é a inclinação do piano cruzado rispetto ao piano de Camper, dobbiamo, possiamo imaginarci, em uma postura tipica, segundo o esquema de Mariano, como dobbiamo trovare la spalla e l'emibacino da lato QV. Porque se é ativada a catena antero-laterale que é de chiusura, é lógico que ritroviamo da lato QV, a spalla più alta e l'emibacino più alta. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar dentro de um circuito das forças, uma cadeia mais V, digamos, que é antero-lateral, a gente consegue entender o porquê que é aquele lado, o ombro é mais alto, o quadril é mais alto, e a gente consegue conseguir entender como é que é essa mudança postural toda, e é também utilizando, olhando o plano de Camper. Nell'istante in cui una de queste due bascole, vacino ou spalla, não dovesse rispondere a esta legge, vuol dire que são state assunte dalle posturas antalgicas, e que, então, ci sono dei blocchi osteopatici, que são aqueles tipicos da postura atipica, segundo o esquema de Lindbergh. Ok, mas isso não é normal, é normal, é normal? Não, é segno de assunção de postura antalgica, e, então, se ci são de postura antalgica, ci são de blocchi osteopatici, e, então, em qual caso, semplicemente de não ser metidico, capimos se temos menos bisogno de um tratamento osteopático. Então, nesse caso, por exemplo, ele deu o exemplo do caso da forças V, onde é antero-lateral, que está mais contrato, que é um lado, um sistema de forças desse lado, e aí a gente consegue entender o porquê que, como que a gente vai trabalhar esse corpo a partir dessa cadeia, como que a gente vai conseguir, e aí a gente, ah, ele falou assim, que quando a gente também acha, dentro dessa cadeia, uma mudança para essa cadeia, o homem já está mais alto, o quadril está mais alto, só que desse lado não está, então, provavelmente, tem algum bloqueio, osteopático que deve ser tratado antes, porque é uma cadeia atípica, que não seria o normal a gente encontrar. Ok. Sim. Então, acho que a gente vai fazer essa resposta, essa pergunta, e aí a gente vai terminar com os casos, depois a gente deixa aberto para perguntas um pouquinho, porque a gente já está quase com o tempo corrido, tá? Ah, c'è uma outra pergunta, é fácil, ele diz que não é nada mais que a aplicação dos circuitos das forças do Lindenberg. Então, se o paciente mastica, utilizando prevalentemente o petericodeio interno e o masseterio superficiale, avrai um trajeto de chiusura da distal à lãniziale, e do baixo ao mesmo lado, e o plano cruzado superiore tenderá a inclinar, como em uma segunda classe. Ok. Se o paciente tem uma mastigação preferencial, petericodeio lateral, e o masseterio superior, superficial, escusa, ele vai ter... A trajetória de chiusura será dal baixo verso l'alto da distal à mesiale. A trajetória de fechamento vai ser de baixo para cima, mesial e distal. E o plano cruzado superiore se orientará em maniera obliquia, como em uma segunda classe. E o plano cruzado superiore vai ser mantido de uma forma obliquia, como em uma classe 2. A mandíbula rimarrá indietro, o macellare verá spinto in avanti. O mandíbula vai ficar para trás e o maxila vai lá para frente. Se o paciente, invece, mastica prevalentemente utilizando o temporale e utilizando o masseterio profundo, a trajetória de chiusura será mais verticale ou mais verticale da mesiale verso a distal. Ok. Se o paciente mastiga preferencialmente masseterio masseterio profundo e temporário. Masseterio profundo e temporário ele vai ter uma mastigação de preferência sarà dalla mesiale e na mesiale alla distal. Ou in ogni caso verticale, non obliquia. Mais verticale e non obliquia. Mais verticale e non obliquia. laterale. Le catene a sua volta verranno ad essere accorciate sono quelle corrispondenti ai muscoli masticatori che prevagono da quell'altra. catene posturali catene posturali dovrebbero correspondere ad una buona funzione. Uma boca bonita deveria corresponder ad una buona funzione. Ma non sempre è così. Ma non è sempre così. Questo per esempio è un paciente disfunzionale che ha una bella bocca ma se andiamo a vedere la funzione ci accorgiamo che si discosta molto dalla corretta funzione. Un paciente che ha una bocca molto bonita ma quando a gente va a vedere la funzione si distancia molto da forza. Si distancia sia per quello che riguarda l'overbite si distancia sia per quello che riguarda l'aspetto posturale perché è una postura sagittale in inflessione quindi con un'attivazione delle catene anterolaterali. Si distancia perché você vê una differenza un'overbite acentuato si distancia perché você vê una acentuazione da parte postural ma parte prontale della facoltà ma anche se non ha una funzione ottimale ha tutto sommato la libertà di movimento nei movimenti dentali che mi permette di stabilire che la prognose fa la bocca. Mesmo che a gente che inscriversi funzionale a gente pode percebere che tem una facilità di movimenti e che è un prognostico favorabile. questa è un'altra bella bocca a cui dovrebbe corrispondere una bella funzione una bocca bonita che deveria costruire una bella funzione se 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 guardiamo di questa bocca ci rendiamo subito conto di quanto si allontani dalla funzione ideale quando a gente olha a funzione dessa bocca da parte estetica e per di più aveva avuto un corpo di fusta un incidente per cui aveva avuto un tamponamento che aveva provocato il corpo di fusta quindi è naturale che anche se conserva una bella bocca qui bisogna fare un trattamento soprattutto un trattamento in cui la prognosi sarà una prognosi un po più complicata rispetto a quella del caso precedente perché tracciati soprattutto quelli dentali vedete sono molto più ridotti in estensione questo è un caso prognóstico favorabile ma non prognóstico favorabile quanto a quelli perché a gente verifica che movimenti dentari sono molto picchini olha lateralidade come fa movimenti picchini e tanto quanto l'abertura protrusiva è molto corta questa è un'altra bella bocca che dovrebbe avere una bella funzione se voi guardate la traccia blu è la prima kinesiografia di questo paziente quando è venuto nello studio che denota chiaramente una funzione molto ridotta purtroppo non soltanto la kinesiografia della traccia cosa aveva avuto questa paziente in seguito alla estrazione pregressa del 46 aveva subito una mesoversione del 47 che aveva creato un precontatto distraente sull'articolazione per cui era diventata una disfunzionale e l'articolazione era andata in blocco testa quindi questo è un caso di locking dell'ATM di testa che ha fatto questa paciente la perdeu 46 causando una mesializzazione del 47 una instruzione del 27 causando contatto prematuro e questo causò un bloqueio dell'ATM direita nel caso e quello che vedete in rosso è niente altro che il quadro funzionale dopo la ricattura del disco e dopo il tratamento di atologico e che che vedete in vermelho è un quadro funcional dopo il tratamento che ha fatto e recupero del disco che ha blocco contro il attraverso il trattamento distanza di movimenti che ha azul e ora il che si consegue fare con mandibola através do traçado pouco. Faz o vídeo, faz o diferente, tem um exame que se consegue mencionar. Então, este é um quadro que inizialmente aveva uma grave compromissão funcional, mas que depois foi recuperado graças ao tratamento ignatológico. Estamos ainda lontani daquela que poderia ser a norma ideale, mas sicuramente mostramos como, ogitivamente, funcionalmente, é muito mais vicino à norma ideale risposto a quando não fosse em base de novo. Ele diz que se observa o inizial e o final, como tem uma diferença, lógico, a gente está um pouco distante ainda do que seria a norma, o ideal, a norma, mas do que a gente começou, o que a gente conseguiu através do tratamento ignatológico que ele faz, é muito grande o resultado. Este é um outro caso de um paciente em uma segunda classe, com uma lateral deviação mandibular e um morso cruciado posteriore destro. É uma classe 2, com uma desviada mandibula a destra e direita e uma morso cruciada cruciada. Se nós fazemos um exame tinesiografico, nós acoramos que a função cruciada é boa, mas temos funções posturales que não são adequadas, porque temos um rapporto cranio-cervicale patológico, com uma C2 ou uma C1 em patologia, mas addirittura também uma traccia de grande abertura ridota com deviação a destra, na qual a deviação a destra peggiora a deviação em abertura. Então, é segno de uma presença de problemáticas extra-stomodoniaticas que condicionam a postura mandibular. Mesmo que a gente veja uma produsiva boa dessa paciente, na miocentria e na deglutição a gente consegue ver uma alteração muito importante, que lembra que a miocentria que ele falou era da C2 e a deglutição era da C1? Então, a gente pode concluir que esse caso também é um caso que tem uma possibilidade postural muito grande de resolução. Então, as problemáticas são extra-stomodoniaticas. Aprofundamos a análise. Vem fora que essa paciente teve alergia alimentar e teve um apoio plantar e arrato até a etapa infantil. Então, continuando a análise, verificou que essa paciente tem uma alergia alimentar, uma alergia de ansia, e também na primeira fase tem um problema de pisada. no pisada do comando. Vedete como se é lontana da norma ideal? Sim. É stata aqui, e quindi é uma situação em que a prognose é favorevole, porque os tracciados são amplos, anche se c'è uma compromissão de funcionamento. Se os tracciados são amplos, a prognose é melhor. Se os tracciados dentais são muito ristretos, mais são ristretos, mais são amplos. Então, se os tracciados são grandes, assim, com mais amplos, a prognose é melhor. Quanto mais estreitos, a prognose é pior. Então, nesse caso, os tracciados são amplos, mas isso assim a gente verifica o problema de função. Então, não tem porquê fazer um tratamento ortodôntico se você não mover a causa que a gente verificou aí que tem uma causa postural. Se você não consegue tratar essa causa, não adianta nada fazer um tratamento ortodôntico. Então, foi proposta uma dieta de seis meses, tirando todos os alimentos e colocar uma palmilha, digamos, proprio assertiva. É tratada ortodônticamente, mediante ortodôntia fissa. Essa é uma técnica do meu, segundo a técnica da filosofia de Sadao-Sato. Uma volta tratada, vemos que este era o quadro funcionário inizial e este, em blu, é o quadro funcionário a fine terapia. Então, primeiro, em vermelho, é o quadro funcionário inizial, em azul, é o final, depois de tratamento. Vedete como la miocentrica e como la deglutizione se siano resi fisiológica, segundo o esquema da norma ideale. Vedete como o traceto de grande abertura se siano avicinado à norma ideale. Vedete como não deve ir mais em lateralidade durante a abertura, não obstante se fosse acentrata a mandíbula. Vedete como a protrusiva se siano muito mais vicina à norma ideale rispetto a quando não fosse prima e também na lateralidade. A gente observa, pessoal, que vai chegando muito mais à norma ideale, ou a centrica dela está a norma ideale. Aqui, ela não desvia mais para laterar uma abertura, ela vai sem quase desvio. Muito bem. Ok. Questo é um outro caso e credo que terminamos. Ok. In que temos uma lateral deviação mandibular sinistra em um paciente que vem por problemas de portodontia. Fato l'esame kinesiografico também em este caso assistimos a duas particulares características. Primeiro, no traceto de grande abertura vedamos esta traccia que é uma espressione de uma situação de hipermobilidade ou uma patologia articolare anteriore. Praticamente o paciente quando chega a duas centímetros e meia de abertura subiu uma deslocação do disco antero-medialmente mentre o condilo vai em avanti. É o tipico exemplo de uma patologia articolare anteriore. Aqui nesse tracado a gente pode verificar quando o paciente abre em um certo momento ele desvia isso pode indicar que o condilo tem uma mas faz uma fatura dentro? O condilo vai em avanti mentre o disco articolare se disloca antero-medialmente. Então o condilo vai para frente e o disco vai junto com o condilo fazendo aquele clínico. para quem conhece rocavado é a mappa do dolores articulares de rocavado que vem representada da rocavado como a situação de dolores 3 da patologia de rocavado para quem conhece rocavado é uma mappa de rocavado ou uma mappa de dolores de dolores 3 situação de dolores 3 approfondita l'anamnesi viene fuori que esse paciente aveva subido dei traumas distorsibis e racchide cervicale quando a gente fez quando ele fez anamnese quando ele fez anamnese ele percebeu que ele tinha um trauma na coluna vertebral os traumas na coluna vertebral eram legati é uma outra coisa importante que se vede como a trajetória miocêntrica em vez de dirigir-se em avanti subisce uma rápida depressão em direção distal na deglutição olha como o traçado dele é totalmente diferente em vez de ir para frente ele vai para trás a medíbula vai para trás e potete capire quale dano articolare possa provocare um deslocamento distal da mandíbula em chiusura porque o cóndido vai indire e quindi é um aspecto de compressione na zona posteriore e pode perceber o quanto isso pode ser prejudicial para esse paciente quando ele faz o fechamento de reposição o cóndido vai para trás dentro da cavidade comprimindo todas as elevações uma volta posicionada a mandíbula segundo queisão 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 de reposicionamento mandíbula então em posição terapêutica para a construção de um aparelho funcionário então com os clássicos canais overbite overjet de um milímetro o sferamento em determinada área segundo a simo e montando i modelli su um oclusorre si vede que ao primeiro contato hospitale temos uma interferência sobre o incisivo a qual interferência sobre o incisivo é responsável da chiusura e distalização em direção posteriora da mandíbula a mandíbula chiude e devia indietro e a sinistra por esse contato olha que interessante ele também tem o costume de fazer o confecção nos aparelhos dele em dia então ele já faz a mandíbula construtiva na boca e ele joga a mandíbula em determinada área quando ele for fazer isso esse modelo percebeu que tem um contato prematuro no lateral no caso ali do 12 e esse contato prematuro faz com que a mandíbula jogue para trás como o paciente que a gente tinha visto no exame kinesiográfico isso e faz assim e scivola em esta mania para trás e corresponde a questo e a questo movimento sim fatta uma análise viene fuori que le problematiche erano legate a um problema de parto tem uma distorsão ali na cervical nesse momento na C2 di fronte a um quadro clinico di questo genero tipico di un trauma distorsivo del rachide cervicale e con tracciati dentali ampi capiamo che la problematica occlusale non é legata all'occlusione ma é legata ai traumi occlusali que o paciente dei traumi cervicali que o paciente ha subito in passato per cui capiamo bene che la prima cosa da fare é mandare il paciente dall'osteopata per far valutare la corretta funzionalità della cervicale alta attraverso do esame de anamnesia a gente verificou che il problema cervicale aveva un trauma quindi la prima cosa che fa è inviare il paciente all'osteopata per poter trattare il paciente fa il suo trattamento osteopatico e quello che viene fuori subito dopo il trattamento osteopatico è quello che vedete nel tracciato giallo nel tracciato verde nel tracciato verde quindi dopo una sessione osteopatica una dopo di una sessione osteopatica guarda che legal a differenza sui trazzati già stanno chegando molto più prossimi all'ideale attraverso di una sessione osteopatica di fensi pubblica cosa è successo? certamente non ha cambiato la posizione dei denti per cui il tracciato di miocentrico era lo stesso però vedete come l'avere risolto quanto meno l'avere ridotto le tensioni muscolari e i blocchi articolari a livello cervicale ha portato a delle profonde modifiche della funzione dell'apparato stomatoneal osteopatica non perde più è diventato meno profondo quindi vuol dire che posteriormente sicuramente la posizione mandibolare è cambiata e perché è cambiata? perché il trattamento cervicale ha in parte risolto le tensioni muscolari e cervitali quindi la tragettoria la tragettoria della mandibola è cambiata non va tanto per la parte come stava in due antes è andata più suave quindi il trattamento osteopatica cervicale collaborò bastante con questo movimento mandibolare è mia moglie c'è qualcuno chiama lui è mia moglie è mia moglie e poi un'altra cosa che si vede è che mentre prima l'angolo funzionale destro era molto più ridotto rispetto al sinistro adesso purtroppo c'è la traccia nera i due angoli funzionali che vedete nelle tracce nerte si sono equilidrati quindi la torsione mandibolare si è ridotta a tal punto che gli angoli funzionali sono diventati uguali anche senza solo la osteopatia con solo trazzamento osteopatico olha che legal pessoal volta là menino usare il trazzato per mostrare è qui la lateralità dele migliorò attraverso osteopatia questo non fuori dentari è un trabalho di cervical che migliora la lateralità della mandibola e quindi lei funziona ok a gente chega a duas conclusões a primeira è che a mandibola o movimento della mandibola sta fortemente ligato alla nostra coluna vertebral principalmente a cervical e il tratamento di una coluna cervical può modificar la posizione e il movimento della mandibola e secondo che attraverso una valutazione kinesiografica siamo nelle condizioni di valutare se l'osteopata è bravo se l'osteopata è in prognome e poi attraverso la kinesiografia a gente può verificare se l'osteopata che a gente sta indicando è una pessoa molto boa è un bom profissional o se realmente sta fazendo un trabalho se l'osteopata non va bene cambiamo osteopata perché poi la colpa se il caso non si risolve è nostra non è dell'osteopata qui dopo la colpa se non risolve il caso è nostro se non è osteopata è l'ultimo caso se lo volete se lo stacchiamo questo è un caso di un morso profondo un morso profondo inizialmente trattato ortodonticamente con un equiplano quindi qui da un vista prognostico aveva una modesta compromissione funzionale questo è l'iniziale questo è l'iniziale o inizio di un caso che fu trattato un morso profondo trattato con equiplano questo è un inizio messo l'equiplano dopo pochi mesi che è stato messo l'equiplano questo bambino ha avuto un incidente in seguito all'incidente ha battuto il mento e ha subito una frattura condilare intracapsulare e poi l'equiplano e dopo di alcuni mesi il paciente teve un accidente con il motorino bateu il cheixo e chebrò il condilo della mandibola chebrò propriamente questa era la funzione iniziale e questa è la funzione in cui siamo caduti 15 giorni dopo la frattura e questa è obbligatoriamente sempre per tutta la vita a masticare solamente a destra cioè dal lato fratturato che diventerà un condilo ipomobile verifica verifica la quantità di movimento di protrusiva che è piccina e la lateralità a direita quasi non esiste a sinistra a sinistra a scherda quasi non esiste fatto il trattamento in ortopedia quindi questa era la funzione iniziale e questa è la funzione in cui è caduto dopo esa frattura fatto il trattamento ortopedico funzionale a un mese dalla frattura dopo l'applicazione di un apparecchio funzionale già riusciva ad aprire in maniera ampia anche se con deviazione a destra e dopo due anni di trattamento è stato completamente recuperato con una ampia apertura e senza nessuna deviazione chi direbbe che questo bambino questo ragazzo ha un bambino fratturato e ha una branca montante mandibolare qualcosa come 4 o 5 mm più corta dell'altra sì 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 quindi dice che questo è un mese dopo la frattura anche che aveva un po' di desvio e conseguia abrire molto bene e allora è due anni dopo che quasi non ha desvio nessun chi diria che un mese che fratturò o bambino teria un risultato come questo vedete come ad un mese l'angolo funzionale sinistro era ancora molto ripido perché qui avevamo interferenze dovute al condiro qui corto perché fratturato e vedete come dopo due anni con il recupero funzionale l'angolo funzionale sinistro si sia normalizzato e sia stato eguagliato all'angolo funzionale destro nonostante la branca montante sia più corta la dimostrazione kinesi kinesiografica del recupero funzionale la vediamo in questo tracciato questo è quello subito dopo la frattura e questo è il tracciato funzionale dopo il recupero dove vediamo che apre perfettamente dritto con un rapporto cranio cervicale fisiologico anche se c1 è rimasta in sofferenza dove vediamo che sì c'è una certa deviazione improtrusiva ma dove vediamo che gli angoli funzionali sono stati completamente recuperati e la mobilità del fondo inofatturato è stata totalmente recuperata nonostante sia rimasto con una profonda assimetria strutturale sì esse è o quinesiografia final dopo di due anni di tratamento e qui mostra che miocentrica sta ben fisiologica anche che nella decruttura il tem una piccola alterazione la protrusiva è stato anzi lasciato se voi vedete con una lieve diminuzione dell'angolo funzionale sinistro rispetto al destro deixò una piccina differenza da sinistra a destra ma è ben piccina ma questo è stato voluto perché è un invito al paziente perché abbia una leggera prevalenza la masticazione sinistra e cioè che conservi quella memoria di mobilizzare il più possibile il contiro frattura io ho lavorato sui denti in maniera tale che quell'angolo funzionale fosse leggermente con le piste di pazza in modo da lasciare il contiro destro mobile il più possibile quindi con la kinesiografia vedete che abbiamo grosse informazioni non solo dal punto di vista diagnostico ma diventa un mezzo importante anche per comunicare con i colleghi per far vedere quelli che sono i risultati non soltanto estetici dei quali non mi prego ma soprattutto funzionale quindi resumendo ben abbiamo finito io vi ringrazio e soprattutto vi ringrazio per la pazienza con cui mi avete ascoltato per due ore e mezzo spero che possa essere stato per voi interessante se avete bisogno di ringrazio per la fiducia di ringrazio di ringrazio per la fiducia per la fiducia la palestra di pergoloide oggi o pessoal na aula dele ele falou tanto di pergoloide io achei io ti li anche foto è è è è è menino se tem alguma tem alguma mensagem se tiver mensagem per pergunta se non o dottor tem que bora que ele pega estrada hoje ainda pra gridienta a gente tá em Palermo são due ore estrada due ore estrada pessoal se tiver pergunta e não tem pergunta agora não sabe pode escrever no vídeo abaixo também depois deixar comentário no vídeo é obrigada pessoal valeu mesmo então se vocês quiserem fazer perguntas depois está disponível viu é isso então loro te ringrazio tantissimo envio um War e não não bebi no não até mais gente BEBIBA até mais